12 de abril, Santa Tereza dos Andes Santa Tereza dos Andes nasceu em Santiago, no Chile, em 13 de julho de 1900 Filha de Miguel Fernandes e Lúcia Solar, um casal rico e dedicado Recebeu no batismo o nome de Giovana Enriquieta Josefina dos Sagrados Corações Giovana viveu uma infância feliz e plena Interessava-se por esportes e música e tinha inclinação para a amizade Dizia-se que ela havia herdado o temperamento da mãe Vivaz e enérgico, mas também impaciente e às vezes caracterizado por violentas explosões de raiva De acordo com alguns, ela era bastante vaidosa e arrogante E é interessante que mais tarde ela definiu o orgulho como seu defeito mais irritante Giovana assistia diariamente à missa na capela da família Demonstrando intensa devoção principalmente a Jesus e a Maria Comungava todos os dias e em 1914 teve uma experiência espiritual durante a qual o Senhor aparecia E pediu que aceitasse a sua dor Em memória da sua paixão por unir-se mais intimamente a Ele Aos 15 anos, com a permissão de seu confessor, fez voto de castidade E depois de ler a história de uma alma de Santa Teresinha Começou a pensar em ser carmelita E assim escreve em seu diário Eu pertenço a Deus, Ele me criou e é meu começo e meu fim Se devo me tornar totalmente Dele, devo fazer Sua vontade Se como meu Pai, Ele conhece o presente, o passado e o futuro Por que não me entrego a Ele com total confiança? A partir de agora, coloco-me em Suas mãos divinas Faça de mim o que quiser E assim, ingressando nas filhas de Maria Ajudou a ensinar o catecismo na paróquia E se envolveu em obras de caridade Mostrando-se sobretudo interessada em ajudar as crianças pobres Ela foi atraída por um tempo para a vida das irmãs do Sagrado Coração Que dirigiam escolas para os pobres E trabalhavam com missionários em vários países No entanto, lendo as vidas de Santa Teresa d'Ávila E da Beata Elizabeth da Trindade Ela se convenceu cada vez mais De que deveria ter se tornado carmelita Para aprender a amar e como sofrer A casa era muito pobre e bastante degradada Sem eletricidade e saneamento Mas Giovana foi atraída pela estrita observância das freiras A simplicidade de suas vidas e sua evidente felicidade Ela tomou o nome de Teresa de Jesus Em homenagem à grande reformadora Teresa d'Ávila Oferecendo-se a maneira carmelita Para a santificação dos sacerdotes E o arrependimento dos pecadores Em algumas notas biográficas escreveu Creio que a santidade consiste no amor Eu quero ser santa Por isso vou me entregar ao amor Quem ama não tem outro desejo Senão o do amado Quero oferecer-me constantemente como vítima Para me tornar semelhante A quem sofreu por mim e me ama Seus escritos mostram uma pessoa Cuja vida foi centrada no Evangelho E cujo lema espiritual poderia ser resumido em Amor, sofrimento, oração e serviço Ainda escreveu no seu diário Jesus é a nossa alegria infinita E entrando no Carmelo Declarou que na possibilidade de se dedicar totalmente a Deus Já havia encontrado o céu na terra Sua vida interior se desenvolveu ainda mais E ela regularmente alcançou os picos mais altos Da oração contemplativa Começou a dedicar-se ao apostolado Escrevendo cartas de conteúdo espiritual A muitas pessoas Até que na Semana Santa de 1920 Adoeceu com o tifo Morreu depois de alguns dias de sofrimento No dia 12 de abril Depois de ter feito os votos perpétuos no leito de morte Sua causa foi aberta em 1947 E levou a sua beatificação em 1987 Sendo canonizada então em 1993 Santa Teresa dos Andes Rogai por nós O que é 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 o que